Na Globo, você teve muitos papéis de destaque, e a Globo é uma emissora que não necessariamente você precisa ser o melhor ator do mundo, pelo amor de Deus, mas para fazer, sei lá, uma novela. Mas tem uma maneira Globo de se fazer novela, de olhar para a câmera, de escorregar na parede, de quebrar um copo em uma câmera. Você alguma vez sentiu que esses vícios de novela atrapalharam nos filmes, por exemplo? Sim, mas isso aqui foi uma escola incrível para mim, porque lá não deu tempo de aprender. Eu cheguei e já se vira aí nos 30, porque já está rolando. E aí, quando comecei a trabalhar fora, que foi também uma consequência, uma coisa que acabou rolando. É, porque apesar de você ter feito muitos filmes aqui, parece que a sua carreira lá fora não foi exatamente planejada, como a minha que foi e não deu empurra nenhuma. Estava numa aula de conversação, falaram, you're good. Mas como é que foi essa coisa aqui que eu não sei exatamente como é que se conhece? Fui orgânica, foi muito natural, porque eu fiz um filme chamado Bicho Sete Cabeças, aquele que você falou, e esse filme foi para o festival. A partir disso, um diretor viu, e a partir daí foram convites aparecendo, e foi uma consequência das coisas que eu fiz aqui. Agora, tem uma coisa também, assim, o Brasil, as coisas acontecem, as novelas não, porque ainda tem uma certa verba. Ainda. O verbo que vem, galera, tá? O cinema no Brasil ainda é muito difícil de ser feito. E lá fora parece que tem uma verba absurda. Você alguma vez falou, amigo, posso falar, faria o mesmo filme com 15 mil, me devolvo 13 milhões? Você vê que também tem um desperdício de dinheiro? Tem, tem, tem. São mercados diferentes, e lá é uma máquina gigantesca, mas claro que isso, eu já vi isso. E lá quando você encontra outro ator brasileiro, por exemplo, você sente que tem uma certa empatia, poxa, ou não? Uma competição, tipo, aqui só cabe um. Não, imagina, especialmente agora. Encontro um monte de brasileiro por aí. Romero Brito? Romero Brito nunca encontrei. Graças a Deus, é Deus, é Deus agindo, muito obrigada. E agora, pra matar todas as nossas curiosidades, vamos fazer um checklist no quadro. Isso, Rubens Edvalon sabe. Já tomou o esporro do Sir Anthony Hoffings, do tipo, Here, you don't create yourself. Já. Não foi um esporro, mas foi uma situação. Foi quando a gente se conheceu rapidamente, assim, eu tinha, né, grande fã, admirador. Ele é Sir, né? Ele é, ele foi proclamado como Sir. E aí, quando ele veio, eu falei, muito, né, muito, uma honra muito grande conhecer o Sir Anthony. E aí ele falou assim, não, não, call me Tony. Aí eu falei... Call me o Tony? Call me Tony. Call me Tony, não. E aí eu falei, uma honra enorme em conhecê-lo, Sir Tony. Ele falou assim, I said Tony. Ai, meu Deus. Mas lá fica cada um no seu trailer e só se encontra na hora, né? É. Ou é aqui que é que tá dançando no camarim. Ou pessoas como eu, que não conseguem ficar dentro do trailer e ficam no set. Eu tô sempre ali na atividade. Eu também. Eu tô na Rodinho da Maconha, no estúdio C. Olha aí. Menina, ali é maravilhoso. Eu passo pra um, passa pra outro. E alguma dessas atrizes maravilhosas, você fala, nossa, linda, boquinha de cemitério. Tem essa coisa de... Tem, né? Porque você cria expectativas. Às vezes você vê na vida real e não corresponde exatamente à sua expectativa. É. Tem muito isso comigo. You are model. Não, não sou bonita, mas eu faço boquete comedy. Fica maravilhoso. É boquete, piada, boquete, piada. E assim, geral, como a minha cama. Já ficou com a perninha bamba quando encontrou Sheryl Stone? Essa história, eu, adolescente... Alguém lembra da cruzada de perna? Não faz não, senhora. Por favor. Da Sheryl Stone. Acabou de almoçar, senhora. E um dia eu estou num tapete vermelho no festival de Cannes e de repente eu estou andando assim, de repente eu sinto uma mão assim no meu ombro, eu olho para trás. Era Sheryl. Mas com a perna aberta? Não, não, não. I'm so sorry. E aí ela tinha quebrado o salto. E... Ah, e o joelhinho tremeu. Ah, eu fico louca. O joelhinho tremeu e eu... Eu falei, não, não, não. Eu ajudei ela assim, ela rapidamente tirou os sapatos e saiu andando descalça no... Você tomou um tapa na cara de Juliette Binoche? Binoche. Tomei um tapa na cara da Juliette, nem cena, naturalmente. No cinema você sabe, né, que você faz... E aí você vira. Sim. Eu falei, faz, dá um tapa, acerto o ângulo e vamos nessa, numa boa. E ela veio mais uma bifa que foi... Filha da puta. E aí você já descontou e fez um ganso no Schwarzenegger? Sabe só aquele ganso infantil? Olha o mundo gira e gira a pessoa assim. Não, como é esse? Não conheço esse, não. Ganso, meu irmão faz direto em mim. Pega a cabeça da pessoa, faz só assim. E faz ganso. Parece que fizeram em Naldo e nunca mais voltou. Menina, eram só mais dois CDs e já foi num Victoria em Hollywood sem querer vir uma Hollywood. Não fico prestando muito atenção. Menina, não perdi essa chance. Você tem o contato de um bom Michael Douglas? Como é que é? É coisa nossa, é coisa de jovens. Michael Douglas. A síndrome que ele tem? Não é. Drogas, ácido, Michael Douglas. Ah, Maira, não entendi. Ah, não entendi. Michael Douglas. Quanta a ingenuidade. Desculpa, eu tava pensando que aquele negócio... Se alguém fala assim, quer Michael Douglas? Eu não falo, ah, é um projeto. Não, é ácido. São drogas pesadas, maravilhosas, que eu agradeço a Deus porque é isso que me move todos os meus dias.